A nova Hand Rover Sport chega ao Brasil. A Hand Rover lança uma versão mais atualizada do SUV quadradão da marca. Com linhas mais simples e elegantes, o farol 100% em LED e a lanterna traseira com a escritura Hand Rover por dentro e os vidros nas partes laterais, deixando o carro mais unificado. Na parte interna do carro, nós temos partes delas feitas de material sustentável. Além disso, novas cores na parte interna do carro, deixando ele mais luxuoso e elegante. O carro possui função massagem nos bancos dianteiros, suspensão pneumática e um software de atualizações over the air. Possui também duas telas in touch, uma de 13,7 polegadas e a outra de 13,1 polegadas, que servem para multimídia e o painel de instrumentos do carro. Além disso, possui o carregador por indução. Na parte de segurança, o carro vem repleto de funções. Sistema de frenagem de emergência, câmera 3D, sensor de estacionamento e a função WadeSing, que permite dirigir em áreas alagadas. ClearSing Round View, um sistema de câmeras inteligentes que permite o motorista visualizar o terreno à sua frente, logo abaixo do capu. Controle de cruzeiro, monitor de condições do motorista e assistente de faixa. Como opcional, o carro vem com esterçamento das quatro rodas. Isso auxilia o motorista nas manobras em baixas velocidades e estabilidade nas curvas. Sistema de purificação de ar, que reduz a quantidade de odores, bactérias e vírus, incluindo o Covid-19. Sistema de som Meridian, com 29 alto-falantes. Inicialmente, serão duas versões do carro. A D350 MH-EV Dynamic SE, de seis cilindros, 3.0 turbo, com tecnologia híbrida leve, de 350 cv e 71,4 kg de torque. A P530 V8 First Edition, com motor 4.4 V8 turbo, de 530 cv, com 76,5 kg de torque. E essa é a versão a gasolina. Ainda deve chegar a versão híbrida plug-in, chamada de P510E, com motor 3.0 a gasolina e elétrico, com 510 cv e 71,4 kg de torque. A versão diesel irá corresponder a 90% da produção do carro, custando R$ 953.950, já a versão V8 será R$ 1.125.950, A Land Rover afirma que já tem 800 pedidos do carro, mas até o final desse ano serão entregues 150 unidades. Se você quiser participar dessa fila, terá que esperar nove meses para o seu filho chegar na sua garagem. E aí, curtiu o carro? Vale a pena esperar? Deixe aqui nos comentários. Me chamo Eduardo Prudente e até o próximo vídeo.